o livro tributo a você mãe de hibiscos amarelo poema número 24 é tão lindamente naquele tempo você cantava para a sua alma conforto para sua mente paz harmoniosa e graciosa a sua voz aliviando o seu viver suavizando barreiras aquela cantoria gentilmente nos corações das suas crianças os seus tons e cores imprimindo